No vídeo de hoje, a gente vai tá entrando no Realms do Adversa ou da Adversa? Oxi, como assim? Eu já entrei nesse mundo 3 vezes e não achei o dono ou a dona até esse exato momento. Esse vídeo ficou muito confuso. Eu fiquei até com vergonha no meio do vídeo e ri demais. Bora lá que vocês vão entender. Estou aqui no Realms do Adversa Dark. E olha quem tá online, o Adversa Dark. Eu já entrei aqui várias vezes e nunca trombei ele aqui. Olha aqui, não acredito, Lego. Ah, véi, vou chorar. Que da hora. É porque os outros que estavam aqui, tipo essa menina aqui, galera. Eu acho que essa Yasminzinha aqui já tava aqui já. E meio que eles não conhecem o canal. Então o próprio dono do canal tá aqui e por isso que ele tá contente, tá feliz. Aí sim, agora eu gostei. Olha o Dark conversando com a Yasmin. Depois a gente joga. Eu acho que ele estava construindo alguma coisa. Ela falou que viu o castelo. Ixi, olha o Dark, véi. Já morreu já. Caiu pra fora do mundo. Eu acho que eu achei ele, hein. Olha o famoso Dark. E aí, Dark, beleza? Oi, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo agora? Tô. Oi. Então você que é o... Sou eu. Adversa, pessoal. Me chamando Adversa. Adversa. Nossa, é uma garota, véi. Não me diga. Só tem um garoto aqui. Ah, pelo nome assim, eu achava que era nome masculino, sabe? Não sei nada. Ah, esse aqui, esse é o espaço, é o meu. Esse aqui é onde você mora? É. Cadê essa casa? Tô aqui. Eu vou pegar minhas coisas e uma armadura pra você. Tem uma elytra, vem aqui. Ô, você acredita que eu já entrei... Duas vezes? Aham. Não acredito. Eu fiquei sabendo. Eu falei pro pessoal assim que entrasse pra me avisar. Já entrei aqui umas duas vezes. Caraca. Aí, a primeira vez que você falou com a nossa criança, que é a Yasmin, tava aí. Aham, foi com ela mesma. Aí não tinha energia aqui. Eu fiquei tipo... Ah, cara. Fala sério. Por que a casa tá aqui, ó, de netherite? Ela te avisou? Ela me avisou, mas aí não tinha energia. Aí eu fiquei sabendo depois e... Nossa, véi. Aí ontem, eu joguei até cinco horas. Aí eu acordei do meu sobrinho. Eu tive que cuidar dele. Aí, quando fechou o jogo, você entrou. Pode colocar um palhaço na minha cara. Até doido. E comida? Tem comidinha pra nós? Tem comidinha pra nós. Espera aí. Queria que eu me suicidei, sabe? Eu tava lá no Indy. Nossa, eu ri demais, véi. Era mais fácil voltar. Aí vai que você saísse, aí eu ia ficar... Nossa, acredita que eu deixei minha chuca lá? Eu? Não sabia. Você tava no T-Indy? É. Você estava construindo alguma coisa, você e a Yasmin? Não, eu tava ajudando ela a matar o dragão. Porque a gente tá abrindo todos os portais. Aí, aqui é um Remus, mas é pra prendir. Aí, tipo, eles não sabem jogar direito. Aí é um de cada vez. A vez dela de matar o dragão. Só morreu duas vezes. Aprendiz. É uma escola de Minecraft aqui, aí. É. A minha amiga Sol fala que é uma creche. Quantas pessoas vocês jogam aqui nesse Remus? Eu pago pra 10 jogadores. Tipo, eu jogava com o meu namorado. Aí, eu abri espaço pra mais um pessoal. Ah, entendi. Aí, Sol aprendi. Caraca. Aí, eu disse... Assim que você excluiu, eu disse... Aí, ele não vai entrar mais. Mas, tipo, fiquei feliz. O ano que sentou, de qualquer modo. Teve uma hora que eu quase excluí. De verdade. Teve uma hora que eu falei... Mano, quer saber? Pra você ter noção, eu acho que a segunda vez que eu entrei e conversei com a Yasmin... Sabe o nome que eu coloquei no vídeo? Ah. Mudinha. Porque ela não falava nada. Ah, né? Tipo, até de mudinha. E o cara desse... Não, legozinho. Legozinho. Caminhão pipa. Racheu bico. Porque você anda com um monte de balde de água aí. Você falou caminhão pipa. Eu rachei o bico no último vídeo que eu vi. Caminhão pipa. Fiz uma forma de gelo. E foguete? Tem foguete, não? Eu pego as pálvoras, mas é dessa Malbitepe que você ensinou. A primeira, bem antigona, sabe? Hã. Faz tempo que você fez ela. Aí eu vou fazer aquela outra que você fez lá. Eu já peguei até o material. Mas é essa que eu tô usando. Ela rende bastante. Ó. É porque eu tiro daí que... Eu tiro tudo em as pálvoras daí que esse pessoal é muito traiçoeiro. Aí eles pegam. Deixar aqui rapela. Mas ela rende bastante. Esse Realms aqui é seu de seu namorado, então? Não, agora é essa meu. Por isso que eu abri espaço pro pessoal. Achar que você era uma criança e até namora, véi. Eu tenho 24 anos, que isso. Esse aqui é seu também, esse espaço. É. Tudo aqui perto é meu e da som. Que ela resolveu se mudar e morar aqui em cima da minha casa. Ela é a mais que sabe jogar aqui. Eu também sou meio boot, sabe? Ela é a melhorzinha. Ela é a melhor. Agora ela vai fazer um sistema de bagulho automático. Cadê? Ataque não? Não. Ela custa entrar? Deixa eu ver se ela consegue. Eu liguei pra ela ontem te receber aqui, né? Aí eu fiquei ligando. Aí depois... Ela atendeu depois que você tinha saído. Aí eu disse assim, já deixa. O legozinho já saiu. Aí ela riu demais. Eu disse, eu vou chorar, não rir não. Aí ela tava trabalhando. Aí eu fiz bem simples. Eu fiz cor de baú porque eu não pego muita coisa. Faz quanto tempo você tem esse realm? Sei lá, um ser mês. Não é muito tempo. E você acompanha faz quanto tempo o canal? Ah, dead. Eu aprendi a jogar com você. Então, tipo, eu fiz a farm de ferro. Aí eu disse, caraca, ninguém me ensina a fazer nada que funciona no YouTube. Aí eu pesquisei uma bobtap, que foi essa bendita aqui que te fez te conhecer. Que lindo, cara. Aí funcionou. Eu disse, caraca, se funcionou, ele sabe de tudo. Daí eu já me inscrevi e... Tuf, é isso. Ainda bem que funcionou, né? Se não funcionasse, ó, era mais um. É, mais um na lista. Aí, tipo, tudo que você funciona lá e funciona normal que você ensina. E eu, caraca. Ó, minha primeira farm foi essa aqui, a de ferro. E aí vem ver uma coisa aqui, ó. Ah, eu entrei nela. Eu achei essa farm muito fofa, véi. Por causa dos blocos rosa aqui, ó. Quando eu entrei aqui, eu falei, foi uma garota que fez essa farm, certeza. Olha, eu venho ver essa aqui. Esse é meu vila de favorito. Qual, esse do canto? Não, esse daqui, ó. Aqui, eu troco o ferro com ele. Eita, Priola, agora eu sei por que é favorito, hein? É o Leguzinho. Eu deixei o Gostor trocar o ferro, porque aí é mais fácil, que tem a farra. Ah, nossa, porque eu sou burro, véi. Agora que você viu. Agora que eu vi. Nossa. Sabe por que eu achei que você falou que era o seu favorito? Por quê? Porque troca troco de pá de diamante e picareta de diamante. Eu não tinha visto o nome. Todos aqui trocam a preço de banana. Preço baratinho. Black Friday. Rapaz, ali eu tô esperando o vídeo, você ensinando aquela sua lá de ferro. Eu já tenho ensinando? Tem? Tem? Rapaz. Aí, tem uma de aranha recente que eu fiz lá. Peguei aquela da sua. E eu fiz o elevador igualzinho o seu, que eu gostei demais. Aí, tô sem acompanhar a série. É, demais. Essa daqui, ó. Eu ainda não conheci o seu canal quando eu fiz ela. Ah, de bambu. Ela é de bambu e de cana-de-açúcar. Mas eu não coloco muito só cana-de-açúcar, porque eu não uso muito. Eu sou de pafoguete. Então, eu acho um absurdo fazer aquela enorme de cana-de-açúcar, né? Entendi. Aí, madeira, a gente usa muito. É porque bambu agora, né? Bambu agora é bom. Bambu agora tem como fazer madeira, então ficou mais útil. Aí, esses gatos aqui, ó. É porque essa forma aqui, se quebrar um bloco, se quebrar uma laje lá dentro, entra água e destrói ela todinha. Então, os gatinhos vão proteger. Ah, ele afasta os creepers. Isso. Aí, aquela torrezinha ali foi onde eu fiz a conquista do Supersônico, que é difícil demais. Eu já tinha desistido. Eu vi aqui, teu nome não tava lá na lista, mas eu disse, caraca, ele desistiu. Ah, não. Pode, pá. É igualzinho. É igualzinho. Que bonita. Ué, na hora que eu vi de longe, eu falei, é igual, ó. Já lembrei, já. Falei, até desistido, igualzinho. Nossa, verdade. Igualzinho mesmo. Sobe pra um lado, desce pro outro. E essa farmíquica, ela tá boa? Faz tempo que eu não usar a minha? Ela tá boa? Tá muito boa. Isso aqui não pode demorar muito pra matar as araíne, que ela morre afogada e não dropa nada. Ah, entendi. Aí, você bate nela aqui. Eita, como que bate nela? Sabe em cima do barro. Ah, no meio aqui, ó. Aham. Tem até o macete, velho. Aí, eu correndo, ela fiz igualzinho, de subir e descer, eu digo, é, é muito boa. Prático. Ó, a farminha tá boa, hein? Aí, aqui embaixo, ele tem uma caverna muito grande, que foi onde eu matei o Ita. Se você ver a desgraceira que ficou, sinceramente, eu matei ele no difícil. E não recomendo, sinceramente. Ah, não. Pelo jeito aí, deve ter uma cratera do tamanho do... Ah, não tem noção da cratera que tem aqui. Dá uma espiada aí. Não, você anda aí, tem quilômetro de distância, você vê uma buraqueira enorme. E esse aqui foi tudo ele que fez? Ah, foi. Eu tava desistindo e deixando ele morar aí mesmo. Deixando ele morar aí mesmo. É, mas, cara, sinceramente, eu não recomendo. Eu matei no difícil, mas não recomendo, sinceramente. Nunca mais farei isso. Vou fazer a farm de Wittling, mas nunca mais vou matar desse jeito. Quer ir lá? Eu vejo o buraco que tá. Vamos lá, vamos lá. Pô, mas desse jeito aqui que você fez, foi do jeito mais difícil. Tem um jeito mais fácil de matar ele? É, a gente tem que... Ah, você se desafiou, né? Rapaz, é isso que eu queria. Desafio. Você tá doida, velho. Facilidade não é muito boa. Tem mais nenhum aqui não, né? Tem não. Ah, bom. Eu tava desistindo e deixando ele, sinceramente, morar aqui embaixo, mas aí eu pensei... Não, e a pessoa se ele sobe... Ah, não. Vixi, velho. Nossa, não. Você não tem noção do que eles fizeram comigo aqui. Virou um labirinto. Essa parte é... Mas também achei muito diamante. Por isso que eu tenho bloco de diamante, tá? Deu pra perceber mesmo. Pelo menos diamante aqui. Você teve um lucro bacana. Olha aqui um golem que me ajudou. Eu consertei ele. Do nada um golem. Ele me ajudou, então eu consertei ele. Deixei ele morar aí. Aí o Ethan começou me seguindo dali do começo e fez tudo isso. E agora, pra nós sair daqui, pro mesmo lugar? Tem uma escadinha que fiz pra cima. Mas achar, né? Você joga por onde? Olha isso aqui, ó. Pelo celular. Aí, ó. Aqui que eu comecei... Que eu findei matando ele. É onde ele explodia tudo. Nossa, aqui tá mais feio. Eu passei sufoco aqui, tá? Aí agora é só fazer uma farmzinha e aí vai pra farm de vilão. Farm de quê? Farm de vilão. Na onde? Aqui? Aham. A escada. Que eu construí a farm de vilão e depois eu fui ver que dá certo na escada. Eu jogo no difícil porque a farm funciona melhor as farms. Ah, não. Então você faz parte do time. É melhor. Já é difícil já spawnar os mobs. Coloca no normal aí que não spawna mesmo. Aham. Aí sempre apareceu pra dizer, pô, não passei isso, hein? Ah, eu não posso fazer isso. Vai que alguém tem um zumbi nomeado. Aí fica difícil. Nossa, até que enfia uma escada rolante. Tá fechado, hein? Tá. Ah, tem uma passaginha aqui. Oh, gostei, hein? E ela rende bastante. Aqui é só farm de ovelha? Isso. Você colocou esses animais aqui pra decorar? É. E aqui também rende muito ovo aqui, ó, nos balões. Ele colhe tudinho. Tem um carrinho que colhe lá por debaixo. E encheu tudo já. Nossa, acabei pegando aqui 11 ovos. Quem disse eu? Eu disse eu. E é isso aqui. Isso aqui eu não consertei porque já tá rendendo muito. É isso que o jogador faz. Pega os ovos e fica atacando nos outros. As ovelhas. Aqui você tem todas as cores das ovelhas. Não, tem não. Tem não. Essa rosa aqui, ó, foi a primeira que eu achei. Todas as ovelhas rosas que eu tenho aqui, eu achei. E tipo, eu acho muito longe e venho trazendo, andando com a minha paciência. Eu ia fazer uma farm de ametista igual você fez lá, isso aqui. Eu não consegui. Tô morrendo de fome, peraí. Parece que eu tô falecendo de fome. Quero café! Tudo foi você que fez. É, aqui perto foi assim. A sozinha fez a farm de... Ah, esqueci o nome da farm. Pera aqui. Dá um nervoso, sabe? Respira, respira. Conta até 10. É de poção, só que ela tá meio longe. Ó, esses snippers aí, eu achei os quatro ovos de uma vez. No mesmo lugar. Você teve sorte, viu? Eu tenho só um snipper até hoje. No mesmo lugar. E tipo, não tava na água. Tava no seco. Eu ri demais, velho. Tudo tudo, eu tava no seco. Você não precisou entrar na água. Não. Teve um vídeo que eu demorei. Quando lançou a 1.20, eu fiquei acho que meia hora embaixo d'água e achei só um. Ah, eu procurei muito. Eu tinha desistido. Eu digo, não, isso nem é tão interessante assim. Aí depois eu, não, eu preciso. E do Realme, só você que me acompanha? Eu ia sozinho. Quando eu disse sim, eu aprendi com o Legozinho. Aí lá, eu conheço o Legozinho. Aí eu, que bom. Ah, já conhecia? Já conhecia. Aí os outros não conhecem. Aí eu tô esperando que eu entrar aqui pra mandar um vídeo lá pra eles. Eu já entrei com duas pessoas. Com a Lua e com a Yasmin. Aham. A Lua disse assim, tem um padre legendário aqui aí, eu não acredito. Isso foi ontem. Aí eu tentei entrar, só que dava erro. Quando o meu jogo fecha, assim, dá erro. Aí eu, até doida. Então você acompanha antes dessa série aí que eu tô lançando com inscrita? Aham. E bem antes. Então quando eu comecei a lançar, então você falou, nossa, uma oportunidade. E como? Olha aqui, eu ia fazer igualzinha aquela com água aqui. Isso aqui eu não acertei, sou meio boot, sabe? Mas isso aqui ainda rende bastante. Como assim você fala? É aquela que você colocou água, aí você saca a brela assim, e ela vai, sobe e já vai separando. Aham. E por que? Você não vai colocar água mais não? Desistiu? Ah, ué, ela rende assim. Aí eu disse, é, só quebrar. E depois fortuna. E tem umas quatro dessas perto. Só que eu ainda não fiz, só fiz essa aqui. Dá pra fazer maior, então. Aí eu quero fazer uma mob trap. Pera aí, Nelly. Aí que eu tô precisando de pólvora. A Sol tá reclamando daquela que tá rendendo pouco. É porque ela não usa as pernas. Qual você fala? Mob trap? Aham. Eu faz aquela outra que você fez lá no meio da água, que você tava lá em cima, spawnou um creep e te derrubou. Nossa, você acompanha mesmo, velho. Ah, eu também sei como você perdeu aquela sua armadura de netherite. A aranha lhe matou lá. Ah, mentira. Aí eu disse, não acredito, morreu pra aranha. Ó, esse aqui vai ser sistema de baú automático dela. O que você vai fazer? Um sistema de baú? É a Solzinha. Desse tamanho? As coisas que ela faz é tudo exagerada. Às vezes eu peço pra ela fazer uma coisa e ela faz muito, muito grande. Aí eu disse pra ela e ela, não, vou fazer só o básico. Olha o tamanho disso, cara. Vixe. Ela é assim mesmo. Ah, não, então ela é doida igual nós. Ela é assim mesmo. Aí tem a de poção, só que ela marcha lá pra frente, que é onde ela morava. Olha, tem a de ouro aqui, foi ela que fez. Eu não acertei fazer isso aqui. Ah, essa de ouro foi a primeira farm que eu vi, quando eu entrei. Você entrou aqui? Eu entrei, eu entrei aqui. Igual eu tô te falando, primeiro dia. Aí eu vi esses vidros rosas e falei, é mundo de mulher. Ah, mas combina com os porquinhos, vai. Não, mas combina. Ela onde combina. Depois eu falei isso no vídeo. Combina com os porquinhos. Aí a de poção, ela tá um pouco mais pra lá. E tem a de potens, que tá bem longe. E essa farm de ouro é um portal só? É. Você só tem ela? É, a gente usa ela, mas é pra XP. Pra recuperar as coisas e pá. Então, Prila, fui atacada. Último vídeo seu que eu assisti, você entrou no mundo de um menino lá que tava no pacífico. Aí você disse assim, coloca no difícil, que eu jogo no difícil. Aí você colocou aquele meme, a gente vai morrer. Ah, velho, eu me acabei. Eu me acabei de rir, porque era difícil, a gente vai morrer. E eu acabei morrendo mesmo. Só umas três vezes. A de poção é totalmente automático. Tudo que ela faz é automático. Tipo, muito doida as coisas que ela faz. Eu jogo com ela há muito tempo, então esse não é o primeiro mapa. Bora lá, bora lá. Essa voa reta aqui. Essa pontezinha, ela fez pro... Nossa, eu entrei nessa casa aqui, ó. Primeira vez que eu entrei nesse mundo, eu entrei nessa casa de madeira. É o menino que mora aí. O nosso único menino. Entrou outro ontem, mas era o nosso único menino. O resto é a mulherada. Ó, não tinha essa casa aqui, ó, na montanha. Tinha aquela do outro lado. Essa aqui não tinha, onde eu spawnei. Essa da montanha do Leonardo, que é o nosso menino do Hell. E essas pessoas, tu se conhece pessoalmente? Não, pessoalmente não. A gente tá se conhecendo agora. São tudo gente boa. Amei. Aí você conhece pela internet. Isso. É todo isso aqui que eu adicionei, eu já conheci e joguei no passado com ele. Então, fui só adicionando. Ah, entendi. Ó, esse aqui é Salt Face. Quem mora aqui? A Salt... Ela morava. Ela vai mudar tudo lá pra perto. Esse lugar que eu amei, por causa que eu gosto de lugar assim, sabe? Plano. Nossa, dá pra construir muita coisa aqui, véi. Não, aqui não era plano. O que eu tô dizendo é que ela é louquinha. Ah, não. Ah, não. Não era assim. E olha o tanto que ela planou. Dá uma voada aqui pra você ver. Essa menina é psicopatiana, não? Ela não é normal. Ah, até sei que farm. Não sei. Ela fez ou tá fazendo essa farm aqui? Não é farm. E se a preguiça dela de tá juntando a terra, aí ela põe os alai pra trabalhar. Aí ele sabe tudo isso. O miserável é um genio. Ela foi inteligente pra caramba. Ela usou o sistema de coleta que eu uso no meu armazenamento de comida e colocou aqui. Foi inteligente. Toda a terra ela recolhe aí. Que ela usa uma rola os alai dela. Eu também não desperdiço, não. E agora? Tem a de totem. De lá? Bom, bora. Eu coloquei a coordenada aí. É só dar uma voada. Aí eu tô aprendendo a fazer as farm agora, entendeu? Aí eu fiz a de totem. Sozinha lá. Com o tutorial seu. E deu certo. Tá dando certo? Não, mas Deus queira pra caramba. Tem totem infinito. Ah, véi. Uma coisa que eu ia falar pra você. Assim, quando você tá fazendo as farm, né? Você abre a chuca e diz assim. Esse é o material que a gente vai precisar, né? Ah. Cara, você deixa um segundo, véi. Eu luto pra plantar aqui. É mesmo? É doido. Deixa mais tempo. Eu não quero. Já chegou? Ainda não. Eu já cheguei. Eu não tenho muito senso de direção. Nossa. É disso que eu gosto, véi. Parece que eu tô no meu mundo. É muito parecido. Você deixou a estrutura de baixo. É, só de baixo. Eu ainda vou fazer uma construção aí ao redor. Tinha um zalaia aí. Eu não sei o que aconteceu com esses zalaia. Tequestraram. Ah, até sei o que aconteceu. Sua amiga lá pegou e colocou pra catar a terra. Duvida é nada. Certeza. Ela é meio louquinha. Tô quase chegando aqui. Eu não tenho muito senso de direção. Já deu pra ver, né? Vixe, já faz meia hora que eu tô aqui. Dois mil anos depois. Aí eu falei sozinha igual a senhora Ben. Parabéns. Coloquei uma folha de baixo que... Ai, tem uma coisa que tá acontecendo que antes não acontecia. Tá sumindo a folha lá de cima. Ele some mesmo. Você fala em volta... Lá é, pra não spawnar lá em cima. Ela some. Mas não tá spawnando o mob aqui em cima, não? Não. Sabe por que eu te falei? Essa minha também some. Eu vi aquela. Aquela que spawnou aqueles bichos do menino lá. Tinha embaixo. Nossa, você viu? É aquela forma que eu tô te falando. Do nada a forma começou a spawnar em cima do... Do nada, spawnou em cima da folha. E eu, oxe... Aham. Tá certo isso. Deixa eu ver se eu pego uma oprességia aqui pra mostrar. A questão eu acho que é da versão, né? Acho que a versão 1.20 veio bugada. Quando foi a atualização 1.20, o celular não deu pra jogar, sinceramente. Aí a gente esperou... Alguns celulares, né? Alguns aparelhos. Aí a gente esperou a atualização. Que não dava nem pra você andar assim. Que ficava tremendo e parando. Não dava pra jogar, sinceramente. Aí atualizaram um pouco. Mas ela funciona bem. Pegou um pouquinho de flash aqui, né? Aí você sabe que eu costumo testar antes, né? Pra ver se aprendeu bem. Vamos ver se aprendeu bem. Ficar aqui em cima que eles spawnam lá embaixo. Ficar um tempinho aqui em cima. Tem um detalhe que eu vou observar. Depois que eu vou te falar. Vamos ver. Você não fez igual ao meu essa parte, não. Ah, o senhor não precisou. O meu eu precisei aumentar um pouco desse andame. E deixar perto do village. Senão não acontecia o ataque. Ah, o que acontece normal. O ruim que é a folha que some. Aí às vezes spawnam e sumam. É sério, né? Igual no vídeo. Deixa eu ver lá em cima. Aqueles bichos grandão que é chato, né? Ele demora a cair. E eu tenho que ver... Eu tô vendo alguns vídeos. Porque como ele é grande, ele sobe na lava e queima a cela. Alguns vídeos. Alguns estudos pra ver alguma coisa que ela não queima a cela. Não queima a cela? Tá queimando a cela aqui? Queima. Ela não tá no baú. Aí queima a cela. Aí a primeira vez que eu fiz, né? Aí eu disse, eu vou testar. Aí eu liguei aqui. E spawnou um lá junto com o village. Matou o meu vídeo. E a coisa mais chata é trazer o village. Aí é bono difícil também, que tem mais totem. Nossa, se você precisar de cela, que você passa fome, hein? Tem muita cela. Que eu tenho a farm de pesca lá. Ah, né? Te mostrei, né? Nossa, a farm de pesca. Se eu te falar que é a minha favorita. Eu também. Eu amo demais ela. Aí tem a cela. Tem muito. Tem um baú cheio de cela. Você viu o separador de item da minha farm? Já não. Dessa farm aqui? Eu não sei. Eu não sei fazer. Mas você chegou a ver? Eu não. Usando a lai? Ah, eu vi. Muito louco. Aquela é coisa de doido também. Aí eu dispensar o tempo com a lai lá. Você vê. Aí ela tem uma boa ideia. Eu vou fazer. Ixi. Ainda bem que você tem uma doida aqui, hein? Eu queria estar conhecendo essa doida aí, mano. Ou ela pra fazer umas construções lá pra mim. Tô meio com preguiça. Eu tenho muita preguiça também. Você vê. Ela faz o necessário. Aí não é difícil. O ataque é mais demorado. Aí antes de sair daqui, você espera. Uhum. Eu vou fazer um separador de item aqui. Ela vai fazendo quase que eu ainda não aprendi a fazer. Eu vi um vídeo lá da farm de esqueleto com spawn. Lá você explica certinho como fazer uma separada de item. Aí toda vez eu fico olhando lá pra você aprender. Depois que você aprende uma vez, já era. Qualquer farm que você for fazer, você não vai sofrer. Aí eu disse, legozinho. Aí ele já saiu. Eu vou chorar. Aí ela riu. Ela relaxa. Daqui a um mês, talvez ele apareça de novo. Aí que ela entrou. Eita aí. Falei pra você, ó. Spawnou nem em cima da folha. Nossa. Nossa, você põe um azar demais, velho. Aqui nos palmava. Aí, ó. Foi zoar o moleque? Ah, vou colocar o meme. Não sei o moleque. Eu já sei. Aí eu vi aquela. Aquela que spawnou aqueles bichos do menino lá. Suti embaixo. Do nada, spawnou em cima da folha. E eu, oxe, acerto isso. Eu já sei o que acontece, legozinho. É você que é azarado. É eu, né? A modição é eu. A vaca deu a farm do mini lápis que eu não vi. Cara, isso nunca aconteceu. Você acredita que ele falou isso também? Ele falou, nunca aconteceu isso. Normalmente nunca aconteceu. Ah, é muito engraçado. Cara, é velhinho. Eu não acredito. Agora eu acredito no moleque que nunca tinha acontecido. Ô, do nada. Dois, ó. Tem um em cima do baú. Cara, eu deveria ser matar porque a culpa é sua dele. Eita aí, vou comer meu pãozinho aqui assistindo. Ah, né? Por que você vai ver eu sofrendo aqui? Olha, o bicho é grande. Olha aí. Ó, matei um. Eita, tem um caiu embaixo. Pô, caiu. Ah, bocó. Caiu mais um. Eita, um caiu aí. Morreu não? Ou tem um do seu lado? Que isso? Não me assusta. Olha aí. Sou cardíaco. Sou cardíaco. Ah, hein? Ganhei uma cela. Valeu, né? E se eu te falar pra você, eu acho que tem um na beirada da sua farm lá em cima. Quer ver? Cara, como isso aconteceu? Não aponta o dedo pra mim, não. Não, mas só você mesmo. Isso não tinha acontecido, não. Tem nada a ver. Ele tá em cima do baú. Mas tem um desafio, que eu desafio qualquer inscrito meu a fazer. Aquela de ferro. Não, desiste. Desiste. Porque, ó, demorou um mês. E eu coloquei até meu sobrinho pra me ajudar. Deu muito errado aquela farm. Mexer com o Willard é muito difícil, velho. Ele é muito doido, mano. Aqui é o quê? Essa casinha aqui. Só pra dormir? Pô, aqui vocês tem tudo. Aqui vocês tem a lua, o sol, a chuva. Olha, eu achei a casa do magrão. O que ele tá fazendo aqui? Nossa, essa casa aqui é bonita, hein? Diferente, mano. Aquela da árvore aqui vai ser muito grande. Parece uma torre, velho. Ah, e vai fazer a casa em cima. Aham. Agora entendi a jogada. Ele entrou ontem. E olha o que ele já construiu. Vixe. Muita gente pede pra entrar, mas... Eu não gosto de colocar muito que eles vêm. Mas é pra sacar fogo, hein? Pô, parece que não tem nada pra fazer, meu vida. Ó, aqui é a farm de pesca. Já explodiram muito minha casa. Eu não sei o que você viu, mas tem um ponto de renascimento do Nether lá dentro. Que da hora os axolotes. Eita, dá nem pra ver, mano. Adversa urge. Pô, essa farm, ela é simplesinha, mas ela é boa. Só com ela você fica muito forte, mano. E no começo do mundo, ela é muito boa pra dar XP. Aham, XP. Dá livro encantado, dá arco. O primeiro que eu pensei foi reparação. Aí o rapaz, é bom. Essa vai ser a minha melhor ligarice. Aqui tem os axolotes. Eu quero um azul que eu não consegui até hoje. E eu já tenho duas chutes aí deles. Você tá congelando, você quer me matar, né? Eu ia me matar. Não acredito. Posso sair, posso sair. Faleceu. Eu tenho ela no meu mundo também. Já chegou a ver? Eu vi que você fez o olho de lava, ficou muito top, velho. Oh, mas vocês também tá, hein? Vocês tá ostentando mesmo, hein? Onde passa, tem armadura personalizada? Tem Nether Hub, você? Sim, aí é. Ó. Vai cair a fortaleza? Você não pretende fazer um caminho de gelo? Caminho de gelo é mais pra quem quer, sabe? Pra que cidade, quer ser mais rápido, que é o Maria. Repara que você é zen mesmo. É, que é tranquilo. Eu jogo Minecraft, eu vi no música. E quando vê, o clube já explodiu atrás de mim. É que é o multiplicador de item que meu namorado fez. Porque ele queria terra e ele tem raiva de sair voando. Nossa, eu já fiz esse glitch no Shorts. Eita, prilose esqueleto. Eu quero né, faz isso aqui todinho. Aqui você vai ter só uma farm de... Vixi! Como que você vai passar aí? Não, e ela passa... Você é doidinha mesmo. Como que você passou aqui? Não, não é possível, mano. Vixi, aí já era, morri. Cara, meio coração. Faleceu. Tá morrendo, né? Pegando fogo, apaga aqui. E essa farm aqui? Você pegou do canal também ou não? Eu acho que foi. Ah, não, é parecida com a minha. E esse aqui foi que me agradou. Eu acho que foi sim, seu canal. Porque é padrão né, essa farm aqui de Blaze. Não tem muita diferença. É do seu, que você colocou o baú assim. É um diferente pro outro. Oi, aham. Foi por isso que eu falei. Aí eu venho aqui pegar ela. Dá muito, hein? Não tem muito lá no baú. Aí os aprendizes, eu não deixo vir na farm. Eles tem que pegar as varas dele no esforço. Ah, só você que usa? Oxi. Oxi, tá igual isso. Deixa eu pegar aqui no esforço. Aí eles podem vir aqui. Olha, eu nem terminei aqui de nele. Aí fica mamão né, você faz o serviço difícil. Eles matam lá em cima. Aí quando eles já aprendem a matar, sabe que tem que pegar essas varinhas. Aí eles podem usar, mas por enquanto não. Quem garante que eles não vêm pra cá? A sol, a sol sempre acompanha os lavados. Eita, corre. Perna pra quem tem. Ah, mas que mulher mais mentida. A gente tá terminando de fazer as farm agora. E eu vou fazer a mob tap. Eu já até separei os itens lá. Vou fazer ela na água, que eu vi que você caiu muito lá de cima. E se eu cair e morrer. É de que? O laguzinho tá caindo, imagina eu. E pior que na água, essas farm ela dropa mais. Verdade. E eles inventam de dormir justo aqui ó. Lá, água que ama aqui. Verdade né, eles não sabem que explode. Eles tem que, eles tem que, não, eu vou dormir lá. É o jeito. E vão expulsar. Eles explodiram muito isso aqui. Sem ter noção. Você deve ficar com bolada. Eles mandam mensagem pra mim. Eles mandam mensagem. Eu quebrei tudo. Eu digo, ai, não acredito. O que mais tem de bom aí pra nós? Os outros modelos de ferraria que eu ainda não tenho. Aquele do Arden. Eu ainda não tenho. Só tem esses aqui. Falta do Arden e do deserto. Você achou esse tanto ou você multiplicou? Eu multipliquei. O que eu achei mais foi esse do Andy. Esse rosinha aí. Ah, esse aí eu achei muito. O Ita me deu muito diamante. Você já viu tanto que vem? Diamante? É. Aqui ó, onde tem isso, né, dele? Vixe. Então, vamos te procurar. Vai falar que você usa criativo. Criativo, boy. Ah, não, mas só aquela prova que você mostrou ali, daquele buracão ali, tem como nem duvidar. Não, mas quem quiser matar o Ita, eu não recomendo no difícil. Porque, sinceramente, no celular, então, ele trava muito. É muito ruim. Aqui é a farm de mel que você ensinou. Eu fiz. Só fiz aumentar aqui. Só fiz aumentar pra lateral. E ela rende bastante. Já tirei muito mel daí. A entrada eu não fiz igual o seu. Você fez uma porta aqui, né? É, porque eu tô caçando ela. Por isso que eu tô me desvado. Eu tenho um buraquinho aqui, ó. E você entra com a E-Lite. Porque os jogos da vida aqui são muito crianças. E inventar... Peraí. Quebrou isso aqui. Duas horas depois... Aí você entra com a E-Lite. O sistema é totalmente igual. Só que ela não tava funcionando. Eu quebrei. Tive que quebrar tudinho aqui. Reparador. E fazer tudo de novo. Porque ela não tá funcionando. Ela para. Mas agora tá. Tá. De vez em quando tem quebrar a redstone e colocar de novo. E onde tá caindo esses mel aí? Tá na frente? Porque eu fiz igualzinho. Nossa, dá muito mel, né? Tem nem pra que usar isso aqui, véi. Eu já tirei muito nada aí. Gostei desse estábulo aqui, ó. É, esse aí eu peguei do YouTube que não é brasileiro. É gringo. É gringo. Gringo, hein, Splinter? Eu não entendi o que ele falou. Esse aqui é o mais rápido. Eu retenho o nome a ele. Esses aqui são o meu primeiro cavalo. E minha mula. Que é sabe. Todo mundo é difícil. Vai, então eu vou ver se você acompanha. Fala um nome só de um dos meus animais lá na Bad Warcraft. Tem muito, hein? Pelo menos um. Tem muito. Eu tava com o nome do papagaio na ponta da língua, véi. Você fala pro papagaio que eu matei? Sem segredo que você matou. Você mira a flecha pro céu e é isso. Vai de base. Arrasta pra cima. Ela dá muito aqui. É pólvora e o que dá mais. Então é só isso? Só isso. Certeza? Tá faltando nada, nada, nada? Eu acho que não. Vocês não tem farm de ferro? Ah, o farm de ferro é caldo. Você não viu como funciona? Eu não. Ah, aquela dos blocos rosas? Ah, a dos blocos rosas no chão? É, porque você tá com sono. Bora, mim. E esse aqui é quem? Ih, encontrei. Encontrei a doidinha. A doidinha tá aqui, ó. Do meu lado, a doidinha. Aconteceu um ataque aqui na vila. Eu tenho que fechar isso aqui. Foi tudo, legozinho. Eu sei. É tudo eu. Tudo eu. Não fui eu, não? Ixi, mano. Um ataque. Não é isso que eu tô dizendo. Tá me ignorando. Eu tava dormindo. É mesmo, é? Ah, eu não tinha visto essa farm pelo alto, ó. Tem um pedido lá em cima pra ligar nas camas. Ah, os verdes tá tudo aqui em cima? Ou só um? Só um pra ligar nas camas. Você aprendeu isso com quem? É, com você. Eles vão ficar com purpurina de raiva. Você chama de purpurina. Ai, eu rio muito. Eu rio muito. Eu rio raivoso. E eles não trabalham, não, não. Eles dizem, não. Enquanto não resolver isso, nós não trabalhamos. Aí tem que pagar eles pra trabalhar e tá. Ó, tem um lugar aqui que você não me mostrou. Por quê? Ah, sei lá. É um lugar de plantação aqui. Tem melancia, tem abóbora. Você que fez aqui? Foi, meus camelos que eu trouxe de uns 8 mil blocos. Nossa. Trouxe dois. E aqui é a casa dos coelhos, porque eu sou apaixonada por coelhos. Você tem coelho? A gente precisa de pé de coelho pra fazer poção. Mano, nunca pensei em ter coelho, véi. Mas você faz poção. Você não faz. Vou atrás do coelho de última hora. Mulher jogando Minecraft, né? Vou atrás de coelho. Aí, depois eu quero entrar pra ver isso aqui e pronto, hein? Eu vou fazer aquela de cacto. Você fez de 9, né? Eu quero fazer de 10. Porque o cacto que eu tenho é esse aqui, então. Nossa, eu gostei dessa forma que sou de cacto, hein? Bolada, boladona. Eu vou fazer aquela que você fez lá. Enorme. Você tava acabando, já tava caindo os cactos lá. Eu digo, não, é perfeito. É isso aqui mesmo. Você acredita, perguntado? Pra que tanto cacto assim? Oxe, dá pra ganhar de osso. Eu não entendo quem faz muito pra cana-de-açúcar, que tipo, não serve muita coisa. Aham. Esse aqui dá pra fazer farinha de osso, né? Ó, dá pra fazer farinha de osso, dá pra fazer tinta. Muito útil. E quem sabe já tá feita a farm de cacto, né? Vou fazer de 10 lá, você fez de 9, né? 9 e 10. Aí, galera, ó, cobra ela, hein? Você viu que ela falou que vai fazer maior que a minha. Se eu chegar aqui e tiver uma de 8, não vai valer. Não, velho, tem uma de 10 ou de 11. É isso, eu amei se aparecer aqui, cara. Curtiu? Curti demais, valeu. Curtiu nada? Realmente, tô felizona, velho, nossa. Dá bem que deu certo, hein, mano? Não, eu já tinha desistido já. Eu digo, ele não vai entrar mais. Eu até comentei lá no YouTube, tipo, não precisa mais. Realmente perdi a oportunidade. Descreve seu canal. Eu não desescrevi, não, porque é você que me ensina, mas... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É entrando no Realme da... Pode chamar o site como? Como que os outros chamam? Adversa? É, Adversa. Curti seu mundo. Espero voltar aí mais vezes, ó. Tem uma doidinha ali construindo. Então é isso, se curtiu, deixa o like. Comenta o que vocês acharam. E quem quiser entrar no mundo dela aí, ó. Vou mandar convite que vai deixar todo mundo entrar. Tchau, Fih.